Oi, eu sou a Nina Nassar Deventando, eu fiz uma mesa com distanciamento social e a brincadeira da minha mesa é ser uma instalação, provocar um pouco essa coisa do protegido, então o tema da minha mesa é Protected. A ideia de ter usado a transparência é, tipo, você vai pedir o que eu quiser fazer e aí eu vou executar de acordo com o que você quer. Legenda Adriana Zanotto